Olá gente, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, o programa que não para de crescer, de ensinar artesanato para todo o Brasil. Povo lindo, hoje nós vamos ganhar dinheiro, aliás quase sempre, porque os cursos aqui na Vitrine, além de serem muito lúdicos, os prazerosos, eles também são uma excelente fonte de renda. A gente hoje vai aprender a montar uma fábrica de chinelos em casa. É, porque você aprendendo a customizar os chinelos, eles se transformam em sandálias e o valor deles pode até quintuplicar. Por exemplo, Helena, muito bem-vinda, querida. Um chinelo que a gente gasta, sei lá, depende muito da região, da cor também, às vezes, né? A gente paga 15, 18 reais e tal. Aí, você fez um arranjo como esse, uma customização como essa, por exemplo, mas para quanto vai? Um chinelo que vira uma sandália assim, Helena? Esse especial, ele sai um pouquinho mais caro, porque essa peça é cheia de strass e pedrarias, né? Quanto mais ou menos? Essa é na faixa de uns 80 para venda. Você vê que bárbaro que é? E com facilidade. Qual que seria aqui o mais simples? Olha, por incrível que pareça, Cláudia. Não, esse que nós vamos fazer hoje, o perolado, ele é um chinelo que tem um custo bem baixo e ele é só um pouco trabalhoso, não é difícil e você consegue também vender com excelente preço. E ele é lindo demais, é um chinelo que vira sandália, né? Porque o chinelo tem lá que ela tira. Quando a gente coloca acessórios, incrementa, deixa ele lindão, ele vira uma bela de uma sandália que você pode, inclusive, usar com vestidão para sair na noite, que fica tudo de bom. Vamos dar aquele beijo de... Sorte! É, lindona! Você está bem? Tudo bem. Os olhos reluzentes? Obrigada. Gente, então esse é o modelo da aula de hoje, que é a sandália perolada. E eu vou ficar quietinha, senão não vai dar tempo de nada. E preste atenção, porque a gente vai dar uma dica já, já, de como que essa sandália que tem esse fecho lateral, pode vir com esse fecho aqui no tornozelo. Sabe como sandalinha que prende no tornozelo? Tem gente perguntando, a Helena vai ensinar. Vamos lá, querida? Ah, e antes até mesmo de começar, Cláudia, estou falando, esse modelo que nós vamos fazer é na cor pérola, mas assim, mês de noivos, você faz branquinho e agora, chegando a copa, verde e amarelo, pode colorir bastante, principalmente no verão. Vamos fazer bem colorido, bem alegre. Que bom gosto! Você que criou? Foi. Espetacular. Lindo, viu, Helena? Vamos lá. Então, como eu falei, Cláudia, esse modelo, ele é fácil, mas é trabalhoso. Então, vou mostrar aqui por fases, etapas, pra o pessoal entender bem rapidinho, tá? Eu vou começar pela parte maior do triângulo. E a primeira peça vai ser o passador duplo. Quando você cortar, a gente vai usar o fio encerado, espessura 4. E tem que ser longo, porque a gente vai utilizar depois pra trançar e juntar as peças que a gente vai falar mais pra frente. Então, coloquei o passador duplo e uma pérola de cada lado e vou trançar a terceira conta. Esse é um trançado simples, básico, né? Que é a base de todo o trabalho desse modelo. Você colocou uma pérola só e ela passa pelos dois fios? Isso. Então, até vamos começar até a falar de algumas dificuldades. Na verdade, no primeiro momento, você colocou uma pérola e uma pérola. A terceira que entrou nos dois fios. A gente cruza os fios. Tá. E esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer até o final desse... Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma vez. Agora, ó. Duas pérolas, uma em cada fio. Uma em cada fio. E descem normal. Sim, eu vou até aproveitar e já vou falar outras coisinhas. Por exemplo, esse fio que eu tô usando é o 4, é o fio encerado, que é o que tem que ser utilizado. Às vezes, a pérola ou a conta, ela vem com um banho de verniz. Então, eu uso um clips e passo pra tirar aquele vernizinho pra facilitar a colocação do fio. Ok. Outra coisa, muitas vezes, quando você vai cruzar os fios na conta... Ó, essa terceira que vai entrar. Deixa eu só mostrar pras meninas. Essa terceira, ela vai passar nos dois fios. Colocou? Uma da direita pra esquerda e a outra eu vou colocar da esquerda pra direita. Aí sim, vem... Olha lá, tá vendo, gente? Essa terceira só que é diferente. Voltando ao que você tava falando, quando vai passar o fio... Às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Então, é alguma... Primeiro, a gente tem que passar o... Em algumas contas, você passa um clips pra substruir a conta, o verniz. Ou corta o fio na diagonal, que ele facilita também a colocação nas contas. Uma pergunta. Esse fio, ele tem um tamanho ou vai depender de quantos centímetros o seu corte em relação ao tamanho da sandália que eu tô... O chinelo que eu tô customizando. Ó, nesse caso, o fio que a gente vai usar, eu cortei aproximadamente 80 centímetros, porque eu sou exagerada. E a gente tem que ter um pouco de base, a hora que você vai apertar o nó, você tem que ter um apoio pra fixar bem as contas. 80 centímetros, eu faço uma sandália de que número até que número? Não, peraí, 80 centímetros em cada fileirinha. Em cada fileirinha? Em cada fileirinha. Esse modelo aqui, a gente usa bastante fio, até. Bastante assim, a gente usa uns 35 a 40 metros de fio. De fio? Exagerando. Em cada pé? Em cada pé, Helena? Não, no par. No par? No par. Mais ou menos uns 18 em cada, 20? É. Mas pras meninas começarem, você tem aqui, então, 160 centímetros, é isso? É, 160 centímetros. Um metro e 60. Não, 80 centímetros? Não, 80. Sim, 80 nessa primeira fase. Nessa primeira fase, tá. Porque a gente vai fazer esse modelo, é feito por fases. Então, vocês entenderam, gente? Olha, agora vai se repetir o processo. Vai repetir. Uma pérola em cada fio, e a terceira você passa nos dois fios. É praticamente um de baixo pra cima, o outro de cima pra baixo. Isso mesmo. Não é isso que você fez? Eu até vou pegar uma outra peça aqui, pra gente ganhar tempo. Mas enquanto isso, eu vou falar desse seu curso, porque está bárbaro. Porque, na verdade, gente, essa aula e mais outras quatro aulas bárbaras estão condensadas. Aliás, condensadas não. Estão muito bem detalhadas nesse DVD. É um modelo mais bonito do que o outro. Então, você vai aprender tudo no passo a passo. E lembrando que um DVD é sempre um grande aliado. É um amigão que a gente tem, porque a gente pode rever a aula, né, Helena? Quantas vezes a gente quiser. Acompanha ainda o DVD, essa apostila, que eu sempre falo que é um mostruário. Você vai aprender as técnicas, vai dominar. Ela vai servir pra você. É um complemento das aulas. E vai servir pra que você mostre pras suas amigas, pras pessoas aonde você queira vender, quais são os modelos que você é capaz de produzir. Pra dar início a essa mini fábrica no conforto da sua casa, a gente manda cinco pares de chinelos, aquela marca bacana, poderosa, que não solta tiras e tralá lá. É, cinco pares de chinelos, tá? E o que é interessante é que você vai receber também todos os materiais. Se você bater o olho aqui na bancada, todos os materiais pra fazer os cinco modelos do DVD. Gente, isso é bárbaro, é carinho, é respeito a você, consumidor, telespeitador tão querido. Por exemplo, a Helena falou, olha, eu uso um fio encerado 4, alguma coisa. Mas aonde eu vou achar? Você não tem nem que sair, nem que se preocupar, porque a gente manda pra você. São cinco modelos de sandálias, você vai receber todos os acessórios. Até os meninos brincaram. Esse acessório aqui no DVD tá muito bem explicadinho, mas é pra que a gente faça? Normalmente a gente usa quando usa fio encerado pra dar o acabamento. Tudo muito bem pensado? Tudo muito bem. Que fantástico. Bom, agora tem um presentaço, hein, Helena? Menina, é isso mesmo que tá aqui? Sim. Eu não vou falar bobagem? Não, não vai. Pra quem vai comprar? Não vou? Não. Ligou, comprou, olha o que você recebe. Cola, alicate vazador. Gente, alicate vazador às vezes você não acha e o preço não é assim, então... Fio de nylon e o alicate chato. Então são os dois alicates básicos pra que você possa dar início numa fábrica, numa mini fábrica. A gente começa como mini, é degrau por degrau que a coisa vai acontecendo. Então pra que você possa dar início a essa mini fábrica na sua casa com todos os materiais de excelência pra você começar muito bem, porque o acabamento também é tudo. E os materiais aqui são de primeira qualidade. Aqui na frente é presentaço pra você que ligar e comprar. Telefones pra todo o Brasil, 0800 380 2000, São Paulo Capital ou pra quem for ligar de celular de qualquer canto do Brasil também, 3382 2000, 3382 2000 ou 0800 380 2000. Pelo site também, vitrinedoartesanato.com.br. Que fantástico, né? Já recebe os chinelos, acessórios, tudo. Enquanto eu falava ali, você, quantos mais ou menos você tá... Que parte aqui da sandália que você tá fazendo? Tô na primeirinha. Não, tô começando pela parte maior. Aqui? Isso, desse triângulo. A gente tem que fazer uma medida no pé pra saber mais ou menos, porque tem gente que tem um pé mais gordinho, né? Sim, precisaria se não tivéssemos essa facilidade que a gente colocou aqui na lateral do chinelo, tem reguladores. Ah, o regulador, gente. Ah, então aí eu não tenho que me preocupar tanto. Não, a não ser assim. Quando você vai fazer o tamanho 33, 34, que é bem menorzinho, aí a gente reduz a primeira fileira, que eu posso explicar mais pra frente, pra fazer o mesmo processo. Aí, mas nas outras numerações todas, você pode usar essa medida aqui e tá perfeito. Ok. Tá? Então, Cláudia, essa primeira parte a gente faz, coloca o passador duplo e conta. Eu vou contar somente as contas centrais, que são oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, a oitava. Bom, vou colocar a oitava aqui e vou fazer como a gente deve terminar. Que é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção, que vai depender desse... Dessa deixa aqui, pra poder dar continuidade no segundo passo. Na verdade, a gente contou oito contas, mas seria como se fossem dez, porque na lateral tá entrando o passador, né? Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tendo as oito contas centrais, você vai colocar outra conta, o passador duplo, outra conta no mesmo fio. Essa parte que é importante, por isso que eu gosto de exagerar no fio. A gente vai dar o nó aqui, ela vai ficar com as tiras bem longas, que você dá o nó e ajusta. Por isso que eu gosto de deixar o fio grande, pra poder apertar bem. Ok. Então, essa primeira fase não é pra cortar esse fio, senão a gente não consegue... Até consegue, mas pra ficar um melhor acabamento, você deve deixar essa parte aqui. Então, olha, fez essa parte, você vai fazer o mesmo trabalho, reduzindo. Aqui tem oito contas centrais, aqui também tem oito, porque aqui já tem... Já é maior por causa dos passadores duplo. Então, eu coloco sempre na sequência, pra pessoa entender bem. Aqui também tem oito contas centrais. Isso, depois reduz duas, vão ficar seis. Então, oito, oito, seis... E quatro. E quatro. Então, você coloca na bancada e todos os fios vão ficar do mesmo... no mesmo lado. Porque agora a gente vai unir essas tiras trançadas com outra... Um outro trançado de pérolas. Ok. Tá? Então, ele é simples. É como eu falei, ele é simples, mas é trabalhoso. Aí, também, você quando começa a customizar, você pode fazer a mistura... Imagina fazer branco com preto, que é bem clássico também. Nossa, que lindo, Helena. Então, aí dá pra você fazer um jogo de cores, né? Aham. Olha, então, aqui a gente vai pegar o primeiro fio e vai passar nessa segunda conta, olha, de baixo, né? Na segunda conta. E aqui a gente vai... Pra não errar, eu sempre faço assim. Eu coloco equilibrado aqui as contas. Tá vendo? Essa com essa. Como se fosse assim, pra você entender o trançado que vai ter. Vou colocar no outro fio uma conta e vou passar por dentro desse trançado aqui, é o que vai unir o nosso trançado. Agora, a gente tem dois fios. Parece confuso. O primeiro fio, você passou só pra gente entender. O primeiro fio que tava lá pro lado direito, é isso? São dois fios. Um eu passei por essa conta aqui. Por essa conta aqui, essa bonitinha. Tá. Passou só por uma. O segundo, você passou... Eu coloquei uma conta. Colocou uma conta. E passei na primeira aqui de baixo. Nessa primeira, ok. Isso. Agora, a gente vai trançar outra conta. Fio da esquerda pra direita. E da direita pra esquerda. A gente vai trançar nesse daqui. Ela é simples. É que a gente acaba pensando que é complicado, mas não é. Olha. Agora, a gente vai juntar e ele vai ficar fazendo esse trabalho. Ele vai juntar. Ele vai unindo uma na outra. Isso. Novamente, agora, a gente passa na seguinte, na conta próxima que vem, né? Agora, na de baixo. Sim. Tá. O próprio fio, a posição do fio, te indica pra onde ele vai. Exatamente. Né? Vai pra de baixo agora. O outro fio... E essa? A gente passa na lateral também. Não sei se tá dando pra ver direito. Tá. E aí, vem. Agora, gente... Vou apertar pra ver melhor. Isso. Vai. Agora, vai. Agora eu começo aonde? Só pra entender melhor. Agora, tem os dois fios. Agora, a gente vai pegar a próxima conta que vai juntar as nossas duas fileiras. Então, se eu tô com o meu fio embaixo, eu tenho que ir pro de cima. Não é isso? Ou não? Não. Põe a continha, vamos ver. Olha, eu coloquei... Juntei as duas fileiras de trançado. Eu coloquei uma conta agora, que é nessa que vai juntar as duas fileiras. Por isso que o vídeo é bom. Você tem dúvida? Você volta e olha. Exatamente. Gente, essa aula... Aí, aqui é um plus. Olha. Entendeu? Perfeito. Então, você acha que a gente faz outra... Se você quiser ir fazendo pra gente mostrar, eu vou falar pras meninas e meninos de todo o Brasil, porque, gente, olha, se tem uma coisa que dá dinheiro, é a customização de chinelos. A gente ama não só o brasileiro, mas o mundo ama. Se você for pra Europa, for pros Estados Unidos, com esse chinelo bacana, customizado, o povo só falta tirar do seu pé. Olha, uma vez, eu tava na África, Helena, e eu tava com chinelo, sem estar customizado, mas ele tinha uma tira um bocado diferente. Já veio de fábrica, sim. Meu, uma mulher me parou, e eu com aquele meu inglês, oh, the books on the table. Mas ela queria o meu chinelo, sabe? Assim, dá a rir, né, Valeria? The books on the table. Então, é um trabalho... Conseguiu levar a cláusula? Não, tá doida, é pra descalça, ali, com meu chinelão, passeando na praia, lá. Mas é bacana, gente, saber como as pessoas gostam, porque você pode ter, desde o seu chinelinho de praia, até o chinelo que vira uma baita de uma sandália. E essa aula de hoje, com outras quatro aulas imperdíveis, você vai assistir tudo de novo, muito mais detalhada no passo a passo, nesse DVD que a Helena Conventares fez em parceria com a vitrine do artesanato. Vai junto, ó, lembra que eu falei pra vocês desse mostruário? E aqui, inclusive, a gente vai saber quais são os modelos que a gente vai aprender. A perolada, que eu já começo de cara aqui, com os materiais, quantas contas eu vou precisar? Eu quero fazer a minha verde e amarela, o número de contas, tudo direitinho, detalhado, ó. A sandália é elegante, você vai aprender a fazer também. Ó, que linda, gente. Essa aqui é a trançada, é uma mais linda do que a outra, você tem vontade de levar todas, ó. Essa é a sandália sonho de verão, com a conta turquesa que ficou linda demais, bem aquele dia bonito, céu azul, né? Essa é a sandália chique, que ficou chique e muito delicada. E aqui você tem também, como se fosse um mostruário, como se fosse, não, um mostruário pra que você possa mostrar pras suas clientes e amigas, né? Futuras clientes, o que você é capaz de fazer. A gente manda cinco pares de chinelos, todos os acessórios e materiais necessários pra que você faça a sua customização, ligou, presente pra você. Olha, gente, é um presentaço, ó. Os meninos fizeram passeio em todos os acessórios. Você ainda recebe de presente pra quem ligar e comprar. Cola, dois alicates básicos que você vai usar muito, o vazador e o alicate chato e o fio de nylon, 0800-380-2000, pra todo o Brasil, 0800-380-2000, ok? São Paulo, ou pra você que mora numa outra cidade, vai ligar do celular, 3382-2000. É porque o celular, povo, sabe o que acontece? Você tá lá em Fortaleza, tá no celular, mas aí o 0800 não casa, liga da sua casa mesmo, tá? Ah, tô no celular. Então, você tem a opção de ligar, quero comprar agora, tô na meio da rua. Você pode ligar no 011-3382-2000. Expliquei direitinho? Falei tudo especificado? Vamos voltar aqui agora? Então, esse aqui já tá, já tem um up nele, já tá bem preparado, mas... Nossa, mas você foi muito rápida, né? Não passa de mágica. Então, Cláudia, aqui, olha, a gente tava unindo as peças, vou até voltar aqui. A gente vai trançar, trançar até o finalzinho, que é essa parte aqui. No final, olha, você viu que a gente tinha deixado os fios longos, né? Na lateral, porque a gente usa o mesmo fio. Por isso que eu gosto de exagerar. Entendi. Porque ele é trabalhoso, aí você corta o fio, assim, um pouquinho menor do que precisa. Quando chega até o final, não vai dar pra você amarrar, você perde todo o teu trabalho. Então, por isso que eu prefiro exagerar, pecar no excesso. Bom, no finalzinho, a gente vai fazer... Esse é também uma dica bem interessante. O nó tem que ficar meio escondidinha. Nessa última fase, que é na penúltima conta da primeira fileira, eu vou colocar o fio, né? Dessa vez, eu não vou trabalhar com o fio de baixo. Então, eu vou colocar uma conta, que é aquela conta que normalmente a gente trança. E essa última conta da fileira de baixo, eu vou passar o fio, esse mesmo fio aqui, pra gente poder fazer o nó e ele ficar escondido. Isso seria no arremate? Pra arrematar, isso. Olha, eu exagero no fio, como eu te falei, mas eu prefiro. Bom, aqui eu vou juntar. O nó, ele vai ficar bem escondidinho aqui no meio das contas. Uhum. Vou dar o nó. Também é bom ter excesso de fio, pra você poder ter firmeza na hora de apertar. Porque o fio encerado, ele é super resistente, mas ele cede também. Então, convém você apertar bem. Apertar bem, ok. Então, aqui eu uni todas as fileiras que a gente tinha feito. Olha, eram quatro fileiras, certo? Certo. Então, as quatro fileiras eu já juntei. Sempre quando você vai juntar, coloca os fios de um lado, vai trabalhar, ele vai ficar com o nó do outro lado. Aqui a gente vai cortar, rente e vai queimar. Mas aqui, no caso, por que o arremate veio parar aqui em cima? Você não foi descendo com ele até o final? Não, o fio, a partir do momento que eu tranço, faço a junção dessas duas fileiras, eu já faço o nó aqui pra dar continuidade na linha de baixo. Aí, começo novamente o mesmo trabalho. E sempre arremata pra cá. E aí, como entende? Tá. Claro que no DVD, essa aula você vai assistir com muito mais tempo e muito mais detalhada, tá, gente? Essa aula da sandália perolada e mais quatro aulas bárbaras, incríveis. Vai ligando no 0800 380 2000 ou 011 3382 2000, porque aqui o tempo é escasso. Sim. Você usa o isqueiro pra queimar a pontinha do fio? Você vai, é, você tem que queimar todas as pontinhas do fio pra você poder selar os fios e evitar que ele escape. Eu não vou queimar agora, eu vou já continuar o nosso passo. Aqui a gente vai terminar. O que que você vai pegar? Novamente o fio encerado, vai passar aqui nessa conta, que é a do meio, na verdade. Vai colocar uma conta em cada ponta do fio. Em cada fio, você coloca uma conta. E esse último, a gente vai trançar também, pra fazer a última, a última trançadinha aqui do nosso passo a passo. Nessa fase agora aqui, ó, eu vou cortar 12 centímetros de fio de couro trançado 4 milímetros. E amarrar bem. A gente vai cortar, queimar. A parte trabalhosa da sandália era essa. É o que eu te falei, ela é fácil, mas trabalhosa. Mas é uma delícia de fazer, não, Helena? Uma terapia. Nossa, muito legal. Você faz assim no TV. Vou passar uma conta niquelada, pra dar um acabamento melhor. E agora a gente vai usar pra colocar no solado. Olha, as duas pontas eu coloco no solado. Coloco o kit pra tiras. E com a cola instantânea. Tudo que vai no kit, tá, gente? Todos os materiais, tudo, tudo vai. E vão peças até a mais, que nem aquele furador, vazador, na verdade. Que vai de presente? Que vai de presente. Ele é ótimo pra fazer o modelo que a gente trouxe pra nossa vitrine aqui, Cláudia. Qual? Esse verde mesmo, que pedem bastante uma sandália que... Essa? Que prenda. Vem cá, pézão. Vem cá. Ó. Aqui, no caso, você usou o alicate vazador pra... Essa tira de couro aqui, olha, eu coloquei o regulador. Ah, entendi. E perfurei. E perfurei, isso. Por isso que a gente fala que a pessoa consegue ter uma mini fábrica em casa já, né? É, e muitas pessoas pedem esse tipo de chinelo, assim, de... Aí você vai ficar de dar essa dica, aí como é que a pessoa pode fazer, né? Vamos só... Não é isso? É, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se vai dar tempo, né? Pelo menos explicar, né? É, porque é muito fácil isso aí. Bom, aqui, olha, eu passei o botão, o kit pra tiras, e colei, novamente, uma tira de 4 milímetros. A gente vai passar pelo furo lateral, usar um regulador. Esse regulador não precisa nem ter o fechinho pra prender, porque ele prende muito bem somente de ir e voltar, olha. Uhum. Vai passar pelo passador duplo e volta pelo mesmo regulador. Aqui, uma vez que você regula no pé, você não precisa nem se preocupar em mexer de novo. Uma única vez já é o suficiente. Faz isso dos dois lados? Dos dois lados. Pra ganhar tempo, que não há necessidade de fazer do outro lado, porque é exatamente igual, as meninas estão pedindo essa dica. Como é que você poderia explicar? Você tem o passo a passo? É RAP10, que o tempo tá assim? Embaixo da água, já? Eu vou explicar rapidinho. Tá. É um material semelhante, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui uma tirinha. Cadê a tirinha? Tira, tira, tira. Tá aí. Aqui. Porque tem gente que fala assim, puxa, no meu trabalho é importante que eu vá com algo que calce o tornozelo pra ficar bem sandália mesmo, né? Sim, empresas mesmo. E aí, no caso, é legal a gente usar o quê? Um couro? Aqui eu utilizei couro. Esse aqui não é couro natural, mas esse aqui é um couro de 10 milímetros e ele ficou muito bonito. E as cores que você pode usar pro verão agora, excelente. Uhum. Vou explicar mais ou menos, tá, Cláudia? Tá. Olha, essa nossa tirinha lateral, ela tem mais ou menos 15 centímetros. Você somente cola nas tiras e faz as alças. Cola da mesma forma e passa nas laterais. E aqui a gente fez que nem fosse um cinto, olha. Aqui você escolhe o trabalho que você quer fazer. E aqui a gente montou que nem fosse um cinto, ó. E passa pelas alças laterais. Usa uma tira, você cortou aqui pra ficar... Na diagonal. Enversado, na diagonal. Usou alicate vazador com os furos. Olha como é simples. E como você colocou esse passador? Com cola. Com cola? Na verdade, o pulo do gato tá aqui, ó. Ó, é 12 centímetros, é isso? 15, nesse daqui eu uso 15. 15. Que você juntou ponta com ponta, cola instantânea, mas você cola e depois você coloca aqui na sandália? É, eu tirei aqui. Cola na sandália? Não, olha, esse aqui eu usei, na verdade, cola de contato. Pro couro eu prefiro a cola de contato, olha. Só montei uma alça. Entendi. Ele é bem simples. E aí você passa a alça por aqui? Passo de baixo pra cima e o botãozinho encaixa perfeito. Entendi, é isso aqui. Eu não tenho nem mais tempo de passar, entendeu? Entendendo, meninas? Mas acho que é mais ou menos, deu pra gente explicar. Gente, você, né? Olha, vamos lembrar que essa mini fábrica, pra você ganhar dinheiro, sabe o que é bacana, gente? A rentabilidade, né? Porque você vai aprender 5 aulas incríveis, 5 sandálias lindíssimas, chinelos que vão virar sandálias. E aquilo que a gente comentou no início do programa, você paga 15, 18 reais, você vai vender por no mínimo 35, 40, 50, algumas até 80 reais. Então, é muito mais de 100% de lucro. Se bobear, Helena, tem umas que você tem 300, até 400 reais de lucro, de 400%, né? 400% de lucro ou 300% de lucro. É algo extremamente lucrativo. No DVD você aprende as 5 aulas, acompanha a postila também com todos os materiais necessários pra você fazer cada sandália. Já recebe 5 pares de chinelos, aquela marca super bacana, pra que você possa fazer a sua customização. E é claro, você vai receber todos os acessórios. Olha, tem miçanga, tem cordão encerado. Esse cordão que ela acabou de mostrar, que é tipo de um couro, né, Helena? É um couro sintético. Passador, tudo, tudo que você precisa pra fazer as 5 aulas do DVD, vão chegar na sua casa. Pra quem ligar e comprar esse kit, que tá bárbaro, recebe um presente muito legal, que é um presente composto de cola, alicate vazador, fio de nylon e alicate chato. Se o DVD fosse juntamente com as sandálias, com os chinelos, com todos os materiais, seria um kit que você ia empregar muito bem o seu dinheiro. Agora, com esse presente aqui da frente, onde você não tem nem que sair pra gastar com alicate, que a gente sempre acaba utilizando na customização, ficou melhor ainda, gente. É um retorno rapidíssimo que você vai ter, com certeza, é venda certa, é lucro certo, tá? Telefones pra que você possa adquirir e comprar. São Paulo, capital, ou pra celular de qualquer lugar do Brasil, você vai ligar no 3382-2000. 3382-2000. Outras cidades, de outras localidades, de qualquer estado do Brasil, ligue no 0800-380-2000. 0800-380-2000. E pelo site, também, você pode comprar, que é o www.vitrinedoartesanato.com.br. Helena, eu amei. Eu queria ter um programa com cinco aulas com você. Eu ia adorar. Ficaria três horas aqui, porque a gente, eu tô viajando com elas, que até eu vou começar a fazer chinelo. Olha, moçada, né? Meu amor, muito obrigada. Beijinho pra todo mundo. Deixa eu ver o tempo, como é que tá? Quer mandar um beijo? Pra todo mundo? Beijo pra todos da minha casa. A galera geral, vai pro Rock in Rio, a mocinha, hein? Pro Rock in Rio. Gente linda, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho de sempre. A gente se encontra por aí. Tchau. E aí